Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós, desta semana, Dr. Ricardo Proto traz tudo sobre preenchimento facial. Quer mudar o rosto? Assista essa matéria. E aproveitar que é final do ano, Natal chegando, festa, festa afetiva, já ouviu falar? Incrível essa matéria, festa afetiva. Você vai adorar. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Tudo bem com você? Estamos em um mês de dezembro. Muitas festas, muita comida, muita união dos amigos, muito encontro. Alguém tem aí o encontro? O preenchimento facial é um assunto bastante interessante e cabe para todo mundo, né? Como se vai vir a ordem para todo mundo. Porneio é para tudo. Porque é para homem e para mulher preenchimento. É? Lógico que é. Dr. Ricardo Proto. Maravilhoso. A gente está em clima de festa. É isso aí. Dezembro. A minha tem cura, doutor. Dá para curar. A minha é maravilhosa, Alex. Nossa! Gente do céu. Ai, Alex, de novo, mais uma fala. Não aprende. Obrigada, meu querido. Olha, a você, doutor, achei que você ia ser sincero agora, viu? Ele é sincero, Alex. Ele é sincero. Como é que está? Como é que está? Tudo joia? Tudo bem? Brincadeira. Não pode brincar quando está entrevistando o médico, que é um negócio que é sério. Mas a gente não aguenta, né? É sério, mas é mais forte do que a gente. Mas o assunto não deixa de ser sério. A gente está brincando. Exatamente. E ele não deixa de ser um profissional exemplar, sério. E como eu sempre digo, uma sumidade. Dá uma resumida para a gente. Qual que é a principal função dessa técnica no nosso rosto? O preenchimento. Preenchimento. Na verdade, o preenchimento facial é uma técnica aplicada por cirurgiões plásticos e dermatologistas com o intuito de usar os preenchedores faciais. O mais utilizado é o ácido hialurônico. Que todo mundo conhece. Isso é para uma harmonização facial. Então, às vezes o paciente quer, como você diz mesmo, aumentar o volume dos lábios, corrigir o bigode chinês, ou até mesmo repor algumas coxins de gordura da face, né? Que participam do processo importante do rejuvenescimento facial. Que bacana! Qual a idade que a gente deve começar a colocar o preenchimento? Isso é uma coisa interessante, hein? E você tem uma ideia, uma sugestão? Que é liberado para pôr, né? Não, não. A pessoa tem uma congestão para fazer um tratamento precoce já, para evitar a expressão. Existe isso ou não? Na verdade, assim, para evitar o envelhecimento, né? Uma profilaxia, que é a prevenção. Aí nós aconselhamos o uso da toxina botulínica, né? O preenchedor é mais para tratar a queixa da paciente, entendeu, Alex? Já está na calma, né? Então, por exemplo, para aumentar os lábios, né? Pode pegar uma paciente de uns 18 anos, se ela quiser aumentar o lábio, nós já podemos aumentar. É uma aplicação que é colocada, né? É uma aplicação, né? O produto, né? Os produtos mais seguros que nós temos hoje no mercado são os produtos absorvíveis. Isso é importante. Que ele leva um tempo, depois o organismo absorve. Absorve. Você precisa fazer novamente. Mas é um tempo excelente. Eu sei que eu já fiz. Quanto tempo dura, Lilian? O meu durou dois anos e meio. Nossa, bastante. Dois anos e meio, não sei se... Aí depende da pele da pessoa também? Do organismo? Do tipo da pessoa ou não? Depende muito do organismo e do produto a ser utilizado. Então, o ácido hialurônico, normalmente, a absorção aí é de seis meses até um ano e meio, dependendo da linha. Mas nós temos também aí os estimuladores do colágeno, né? Correto. Às vezes não é um preenchedor, é um estimulador colágeno, que aí dura em torno de 24 meses. Então foi o que eu usei, né, doutor? Então deve ser para a pessoa que está com uma pele mais firme, é isso? É, ele estimula o corpo a produzir o colágeno, né? A substância aí mais conhecida que nós temos no mercado é o ácido polilático. Tá, mas então só uma pergunta. Então para se usar a aplicação ou usar esse para incentivar o colágeno, ou como que você avalia a pele? Quem é que tem que fazer um ou fazer o outro? É, a paciente, na verdade, ela chega com a queixa, né? Quero melhorar a flacidez facial, ou quero aumentar o lábio, corrigir o bigode chinês. Alex, e hoje nós temos uma técnica aí muito moderna, né, de preenchimento facial, que é o MD-Coats, que foi preconizada por um cirurgião plástico brasileiro. E é uma técnica de harmonização facial. Uma harmonização global. Então o cirurgião ou dermatologista avalia a face por completo e aí sim indica quais as possibilidades de tratamento para o paciente. Agora, doutor, o senhor acabou de citar. A gente pode colocar no lábio, no bigode chinês, que é essa afundada que dá aqui, né? Aqui, não é? Na testa. Então, glabela, essa região nós evitamos, né? Mas aqui na região temporal, onde tem um afundamento, para realçar a maçã do rosto. E essa técnica do MD-Coats, ela causa até um efeito lifting, né? Para aquele caso de uma flacidez bem inicial, nós conseguimos fazer uns pontos de ancoragem e fazer um efeito lifting, né? E lifting é justamente isso, né? Essa técnica, por exemplo, para mim seria bom? O MD-Coats é bom para qualquer paciente. Gente, é a partir dos 30 anos, onde nós temos uma alteração aí da estética facial. O rosto magro é melhor do que o rosto gordo. Por exemplo, o meu rosto, o seu rosto é um rosto magro. O meu já é um rosto gordo. Eu não pus você na conversa, sabia. Já ia aproveitar para tirar um sarro, né? Desgraça, desculpa, me perdoa. Não posso falar besteira. Continuando. O que eu faço, doutor? Tipo assim. Me salva! Não tem muita relação do que é melhor, né? Assim, independente do formato do rosto, né Alex? Então, às vezes você pega o paciente com o formato um pouco mais redondo, ele quer afinar o rosto. Nós podemos aí trabalhar com preenchimentos aí na região da mandíbula, na região do queixo, né? Tudo isso para afinar, né? Daquele aspecto, né? Uma ilusão de ótica de afinamento do rosto. Olha, mas para todos os rostos, existe óculos de sol maravilhoso. Fala a verdade, fala a verdade. Olha, ela estava chegando agora, olha, está super legal o preço. Você conhece, a sua amiga já te deu um óculos, né? Sabrina Sato, gente, me mandou um óculos. É, me mandou mesmo, mandou mesmo. E se não foi buscar ainda, né? Você tem que ir buscar. Eu estou indo. Ela vai buscar o óculos, só que ela ganhou da Sabrina, que a revenda tem na ótica Ukeali. Doutor, você é um cara de bom gosto, elegante, viaja o mundo, você sabe, né? Naquela sua, no seu carro brilhante, com essa roupa linda que suranda, você tem que sempre ter um óculos de sol maravilhoso. E não é só sol, não. Tem também as lentes de contato, a armação, a armação e tal. Dá uma olhada. Lentes oftalmológicas, na realidade, que a gente fala, né? E eu estive lá. Mais uma vez, dicas aí de verão da nossa querida Sabrina Sato. Olá, meus queridos, verão brasileiro chegou e está na hora de pensar no seu óculos novo, né? Você sabe que a Oticas Officer Ukeali tem revenda exclusiva da Grif, nada mais, nada menos do que Sabrina Sato. Olhe esta coleção, um design mais lindo do que o outro. Verão brasileiro, praia, você vai ficar maravilhosa usando um óculos da Sabrina Sato. que tem exclusividade na rede de óticas Officer Ukeali. Fica o convite pra você presentear nesse fim de ano ou dar-se de presente pra você mesmo. Um óculos lindíssimo da Grif Sabrina Sato, que você encontra, como eu disse, com exclusividade aqui na ótica Officer Ukeali. Aguardo você, de braços abertos, com carinho, pra você comprar essa grife maravilhosa. Até mais. Doutor Ricardo Proto, estamos falando do preenchimento facial. Isso. Né, pra ficar lindo num óculos de sol como esse que acabou de passar, fala sério, né? Agora, eu tive o prazer, meninas e meninos, de fazer o fio, como é que é, fio de sustentação? Sustentação. O fio de sustentação, cujo qual, pra mim, o resultado foi incrível. Essa cava que eu tenho aqui hoje, eu atribuo a ele. É isso, doutor? É, o fio de sustentação, ele atua aí também no processo de flacidez. E no seu caso, né, utilizando aí um produto absorvível, à base de ácido polilático, que estimula o colágeno. Exatamente, era isso que eu ia falar. Aí, agora, o que acontece? Muda completamente. Muda completamente, gente. Minha amiga colocou, tem há 50 e poucos anos, que não é o teu caso. Eu não tinha esse filamento aqui, ó, tão expressivo como depois do... Mas a sua pele é boa, Lilian. Ai, desculpa, nasci assim. Aí, o que acontece? Doutor Proto, cuida na minha. Então, aí, depois disso, doutor, qual é o meu desejo hoje? Aumentar a minha maçã do rosto. Ele vai me ajudar em quê? É, então, a maçã do rosto aí, na verdade, vai ser aumentada com o uso dos preenchedores. Isso. Mas o pessoal tem muito mito em cima de preenchedor, né, Lilian? Então, as pessoas, às vezes, bolacham e vão sair com aquelas bochechas enormes. Falemos sobre os mitos, Lilian. Hoje em dia, nós temos aí, né, um guideline, né, um protocolo muito rigoroso, né, quanto a quantidade de produto a ser utilizada por área. Tá. E a pessoa, né, que tá injetando produto profissional, aí o cirurgião plástico ou o médico dermatologista, ele tem que ter um conhecimento muito, assim, profundo, né, da anatomia facial. Correto. Pra fugir aí dos riscos de complicações, né, porque é um procedimento simples, realizado no consultório, mas é passivo de complicação, como nós vemos aí na mídia, quando não praticado, quando é praticado por profissionais não médicos. Exato. Agora, voltando aí ao meu comentário, uma coisa que eu notei, eu vou linkar uma coisa na outra, uma coisa que eu notei, eu fiz aquele procedimento incrível, foi ambulatorial, né, gente, incrível, apaixonada, mostraram minhas fotos aí, o antes, o depois, ok. E eu não tive um roxo, eu não tive um hematoma, eu não tive dor, eu só fiquei com aquele negócio, aquela boqueira que você mandou usar, né, aquele negócio que repugia tudo, eu parecia que ela ia da praça nossa. Mas no caso da pele, qual é? Mas eu fiquei uma semana, 15 dias no máximo. Esses aplicadores, preenchimento facial, dá mais ou menos a mesma situação, não deixa roxo, não deixa hematoma, como é que é? Pode ter aí, né, durante a aplicação, né, pegar um vazinho ou outro, ficar um roxinho, um hematoma pequeno, né, que acaba passando com o uso dos medicamentos tópicos. Mas o repouso, né, após a aplicação... Dá pra fazer até na véspera de Natal, então. Dá, dá, porque a gente fala que é o preenchedor de festa, né, a paciente faz uma semana antes de uma festa, por exemplo. Mas não é o efeito cinderela, porque fica, né? Como assim? Porque o efeito cinderela passa rapidinho, né? Não, não, não. Porque ele fica, né? Esse fica aí até um ano e meio, dependendo dali, exatamente. Vai no casamento, vai numa festa, alguma coisa, já coloca ali? Coloca, né, nós aconselhamos aí uma janela aí de uma semana antes, né, pra fugir disso daí, né, porque pode acontecer um hematoma. Um vasinho, alguma coisa. Mas nas primeiras 24, 48 horas após a aplicação, é importante também que a paciente faça um repouso, evitando aí uma atividade física mais vigorosa, né? Todo esse preenchimento que você falou, ele é único e exclusivamente pra face, é isso? Pra face. Você falou também que são dermatologistas e cirurgiões plásticas, né? Exato. O que que ocorre quando não aplicado por técnicas, por profissionais? O que que pode acontecer no rosto da pessoa? É, pode acontecer inúmeras complicações, né? A mais temida delas é a necrose, né, Alex? Nossa. Ou dependendo da quantidade de produto ou se a pessoa que tá aplicando o produto não conhecer profundamente a anatomia facial, você pode ter oclusão de uma artéria. Meu Deus. Prejudicando a irrigação sanguínea do local e evoluindo com necrose. Então tem casos de paciente que perde lábio, né? Meu Deus, que perigo. Necrose de ponta de nariz. Você tá brincando. Exatamente. Meu Deus. Nós temos inúmeros casos aí divulgados na mídia. Isso é porque a gente que não tá habilitada a fazer, mesmo sendo médico. Mesmo sendo médico. Então o que nós aconselhamos é o quê? Não é uma técnica específica. Exatamente. Nós aconselhamos a aplicação sempre com um médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque o médico é o profissional, esse médico capacitado, ele é capaz de identificar a possibilidade de uma complicação. Então, por exemplo, você acabou injetando uma quantidade um pouco maior de ácido hialurônico, você tem uma substância que chama hialuronidase, que você aplica no mesmo local e ela dilui esse produto aplicado, aliviando o fluxo sanguíneo. Mas o profissional, ele tem que identificar a possibilidade de evoluir por uma complicação. É complexo, tá vendo? É o mestre. É o mestre, gente. Depois você fica bravo de elogiar ele tanto. Não, mas não precisa ficar elogiando muito também, né? Olha lá, tá vendo? Olha o ciúme. Querido, mais uma vez. Pra fechar, uma aplicação, vejo o resultado? Depende do caso. Dependendo do caso, chega até quantas sessões? Depende muito da área a ser tratada. Tá, mas é o mínimo e o máximo de quanto? Uma aplicação até no máximo três. Ok. No caso sua, tem que ser uma dúzia, né, meu amigo? Obrigado, doutor. Muito obrigado a vocês. Feliz Natal, viu? Obrigado a todos os dias. Obrigada. Antes do Natal, ele se vem e o Natal se vem. Eu venho, é dia 24, você está aí. Ele vai trazer bombom pra mim. Traz presente. Obrigada, meu amor. Obrigada. É sempre uma honra. Faz aquele vinho maravilhoso pro gordinho aqui, doutor. Ah, doutor. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. E claro, né, gente? Essa felicidade toda também vem de quem? Um sorriso de sucesso. Olá, hoje a gente vai tirar uma dúvida que muita gente tem. Será que as tão famosas lentes de contato, elas mancham com o tempo? Como as restaurações feitas em resina, por exemplo? Não mancham. Esta é uma boa notícia. As porcelanas, elas são confeccionadas em laboratório de prótese a temperaturas muito elevadas, às vezes próximo de mil graus, sempre sem a presença de atmosfera dentro do forno, do aparelho que queima, que cocciona essas porcelanas. Então, o vácuo gerado, ele faz com que as partículas se aglutinem mais, levando tudo para o centro. Dessa maneira, a superfície da porcelana fica como um blindex. Exatamente isso, um blindex. Não tendo poros para absorver as pigmentações, os pigmentos da alimentação, da dieta. Enfim, isso acontece com a resina. A resina é um material muito mais poroso e acaba, com o tempo, perdendo o brilho, perdendo o polimento e adquirindo as tonalidades e as cores dos corantes de alimentação e etc. Por isso, acabam não durando tanto tempo assim com aquela beleza do início. Mas as lentes de contato, elas proporcionam melhorias na cor e na forma dos dentes também. Então, quando você tem um dente mais curto ou um dente, de repente, com a pontinha mais desgastada, quebrada ou até desalinhado, pequenos desalinhamentos, a gente consegue resolver sim com as lentes de contato e agora você já sabe que elas não vão mudar de cor com o tempo. Pois é, tem mais alguma dúvida? Procure o dentista, conversa com ele. Ele é o profissional indicado para ajudá-lo a ter um sorriso de sucesso. Você já ouviu falar no emagrecimento do método Afinice? O Afinice é um programa de emagrecimento inteligente. Inteligente porque ele age no seu córtex pré-frontal. Ele é saudável e sustentável. Saudável porque tem uma alimentação impecável. E sustentável porque não volta. E não volta mesmo. Estudos comprovam que se você tiver uma rotina por 60 dias, cria um novo hábito em você e esse hábito passa a te dominar. O Afinice não é dieta, é reeducação alimentar. É uma alimentação saudável. O cardápio foi estudado e desenvolvido e comprovado por uma equipe de nutricionistas do programa Afinice. Então não é dieta, pessoal. É reeducação alimentar. Isso se chama neurociência, porque nós trabalhamos com o seu cérebro, mudando seus hábitos e tornando seu emagrecimento saudável e sustentável. O que é pra você ter qualidade de vida, saúde e a sua autoestima de volta? Não tem preço colocar aquela roupa que não te serve mais, não é mesmo? Então o Afinice, ele foi desenvolvido pra você que já tentou emagrecer de todas as maneiras e não conseguiu. Então o Afinice, ele pode sim mudar a sua vida, só depende de você. Dê o primeiro passo e agende a sua avaliação. Sua saúde em primeiro lugar e a sua autoestima de volta não tem preço. Nós temos nesse programa de emagrecimento, acompanhamento com o nutricionista, acompanhamento com a personal, as terapias alternativas que englobam os florais de base, os nutracêuticos, os detox, os chás, tudo natural, porque o Afinice é o mais natural possível. Temos também sessões de auriculoterapia, sessões de estética, três vezes na semana, no corpo todo e muito mais. O ano está acabando e é hora de renovar a sua casa. Vamos repaginar toda a sua casa com a Cinema Decor? São móveis em todos os estilos, contemporâneos, clássicos. Vamos sim fazer toda a sua casa e deixar do jeito que você quer. Venha conhecer a Cinema Decor, tomar um café comigo e eu vou te apresentar todos os ambientes. Olhem algumas casas que a gente já entregou, vocês estão vendo as imagens. E a gente tem aqui no Showroom, móveis à pronta entrega. Então ainda dá tempo de deixar a sua casa linda para o Natal, para o Ano Novo, e receber seus amigos, seus familiares e as pessoas que vocês amam. Venha me conhecer, venha conhecer a Cinema Decor e a gente deixa a casa do jeito que vocês querem. Espero vocês! Vamos falar de perto! Adoro! Gente, mês de dezembro, muita festa. Ho, ho, ho! Agora faz a hiena. A rena, aliás. Eu não sei, como é que eu vou fazer uma rena? Nunca vi uma rena fazendo? Como é que a rena faz? Faz a rena. Faz a pepapiga então comigo. Gente, sabe qual é o sabor do mês de dezembro? São as festas, são quem as criam, quem as fazem, quem nos motiva. Vamos ter a festa! Nós vamos ter... Para de encostar a cabeça, Alex. Piolho, óperre, piolho. Vê se tem piolho aí. Vê se tem piolho. Tem, daqui a pouco eu tiro. Adorava com minha piolho. Você já gostou de piolho quando era criança? Eu peguei muito. Pensa numa menina piolhenta, né? Nossa, mas esse cabelo pichainho seu, isso aí, eu dava para passar o peito fino? Dá para passar o peito fino. Mas voltando a falar em festas. Gente, nós estamos aqui com uma convidada hoje. Você já ouviu falar em festa afetiva? Legal o nome, hein? Última moda. Sabe por quê? Você faz dentro da tua casa, guarda lembrança nos teus espaços. Com coisas suas. Tem preço que pague? Não tem. Então? Está voltando tudo, já. Está voltando tudo. Estou com a Camila aqui, faz tempo que não vi a Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Alex? Tudo bem? Camila Joia. Ela tem um sobrenome interessante, Camila Joia, e criou uma ideia que é bacana. O nome da empresa dela é Santa Ideia. Santa Ideia. Santa Ideia da Camila Joia. Nossa, gente, ficou uma coisa muito ótima aqui, né? Camila. Você viu? Santa Ideia da Camila Joia. Estudos de marketing servem para isso. Eu conheci você no corporativo, que você trabalhava lá na Splash, ficou muitos anos lá. Exato. De repente, fechou o ciclo lá para começar uma ideia autônoma. Foi agora há pouco tempo, não foi, Camila? Essa transição? Exato. Fala rápido, gente. Fala rapidamente. Como é que foi essa transição? Depois de 20 anos atuando no mercado corporativo, em grandes empresas, 10 anos em São Paulo, 10 anos em Sorocaba, em vários segmentos, agronegócio, empreendimentos imobiliários, montadora, sempre me dedicando a eventos. Então, eu acho que eventos corporativos, eventos é festa, já estava no meu sangue. Sim. Né? E aí, de repente, eu estava precisando, chegou no momento que você precisava dar um gás novo na vida, você precisava virar essa chave. Fechar o ciclo. Fechar o ciclo. Mas aí, aquele momento, o que eu vou fazer? Entendi. Aí, uma história rapidinha e super interessante, é que no começo do ano passado, uma amiga minha descobriu que estava grávida e eu, na maior cara de pau, falei, Cris, posso fazer seu chá de bebê? E ela topou. Se imagina a alegria da pessoa que nunca tinha feito uma festa na vida. Seu desafio. Ainda mais para uma outra pessoa. Quando é para você, beleza, você sabe os seus gostos, né? E isso se resumiu que a Pava, no momento daquela tal de chá de revelação, eu dei a ideia para ela, ela topou. Em duas semanas, a gente estava fazendo um chá de revelação dela. E você se descobriu. E eu me descobri. Porque aí foi amiga atrás de amiga. Você estava trabalhando esse período? Eu estava trabalhando, fazendo as duas coisas juntas. Ao mesmo tempo. Aí foi amigos, foi indicação e, de repente, o ciclo começou a ficar cada vez maior. Até que eu falei assim, não, gente. É isso que eu quero. Eu preciso parar e eu preciso tomar. Porque ou é agora, ou é agora. Não dá para você acordar a segunda, ou terça, ou quarta, tipo, a hora que você quer, para você fazer as suas coisas. E não ter aquele compromisso horário, aquelas reuniões, aquelas reuniões. Olha, nem só isso, Alex, mas é a questão de você realmente ter um objetivo na sua vida. Sem sombra de dúvida. Porque o que acontece? Eu parei, eu fiz essa troca há um ano. Exatamente há um ano. Essa semana fez um ano. E hoje, eu fui atrás da minha felicidade. E hoje, o meu objetivo de vida é levar felicidade. Porque o momento especial, as pessoas já têm. Porque elas estão reunidas com as pessoas que elas gostam. O que é o meu papel? O meu papel é tornar esse momento especial e inesquecível. E o conceito da festa afetiva. Como que foi? Eu queria trazer algo novo. Eu sempre gostei muito daquele conceito da festa americana, que o menos é mais. Sim. E você via grandes decoradoras do Brasil trabalhando nesse segmento. E aí você pensa, como que eu podia trazer isso para Sorocaba? A gente fez uma pesquisa de mercado fora do país. Aproveitamos uma ida nossa. E a gente encontrou esses estilos de lojas, que são boutiques com produtos exclusivos. E essas boutiques, elas tinham um pouco de tudo que pudesse atender soluções para os clientes, para que tornasse a expectativa da festa algo totalmente impensável. Realizar. A realização do cliente. Exatamente. E aí surgiu o Santo Ideias Festas e Balões. Que é um sucesso. Então a festa afetiva, ela não vai só para chá, aniversário, vai para tudo. Vai para tudo. Só para você ter uma noção, esse ano a gente já fez várias festas de 15 anos dentro de casa. É dentro da casa do cliente. Dentro da casa do cliente. Ou no máximo no salão de festas do prédio. Do prédio. E aquela coisa, não é porque é uma festa dentro de casa, que ela tem que ser simples. Ela tem que ser inesquecível. Então o meu papel é isso. A minha loja é isso. E o seu papel, pelo que eu estou entendendo aqui, é aproveitar o espaço do próprio cliente. Exatamente. E o que é bacana, Alex, que não precisa contratar decorador. É ela quem faz tudo. Exato. Olha que bacana. E a loja é uma loja de soluções. Porque lá você encontra, na verdade ela já é uma experiência. Porque é uma loja que tem a música correta, o cheiro correto. Então as pessoas vão falar assim, nossa, eu estou na Disney. Por quê? Porque a gente escolheu o playlist perfeito. Porque o cliente que está entrando lá, ele está entrando num momento feliz. Ele está vendo a festa dele. Então o cenário da minha loja, ela tem que acompanhar isso. Exato. E lá o que você encontra? Você encontra esses produtos diferenciados. Você encontra uma linha de balões imensa. Balões, está mega em moda. Super. É a tendência, esses arranjos. Hoje a gente quase brinca que quase não se tem limite para balões. Porque você tem produtos de alta qualidade, você tem marcas de alta qualidade que fazem com que você possa criar. Criar cada vez mais. E é nosso papel ali. É apaixonante. Quem que passa esse conceito da festa quando a pessoa vai contratar é a mãe? Principalmente a mãe, né? Ou são os filhos? Na verdade, pouco de tudo, Alex. Tem cliente que chega lá e fala, não sei o que eu quero. Aí você apresenta cinco opções diferentes. Como tem clientes que chegam lá e sabem o que quer. Tem cliente que não quer tema, quer cores. Ou as festas tipo, na balada. Ah, vou reunir meus amigos, mas eu queria uma mesinha para cantar. Exatamente. Então a gente hoje tem os bubbles de LED que ficam brilhando. Então é uma loucura. É sensacional. E agora, hoje você diria assim, Camila. Lília, a inovação neste meu segmento é isso. Diga. Olha, hoje o que eu digo, para a inovação, a gente é a área de balões. Que você consegue hoje criar uma festa inteira só com balões. E o fato de ser na casa do cliente. Exatamente. É legal pra caramba, hein? É muito legal, é muito legal. A gente, cada vez você consegue... Dá pra você ter no apartamento. Sim, tranquilamente. Tá mostrando as imagens, tá vendo? Olha que lindo. Olha o glamour disso. Tá vendo as imagens? Pois é, e você vê que você não precisa de muito espaço para isso. E você também faz para qualquer quantidade de pessoas. Exatamente. Aí vai dependendo realmente do cliente e do espaço disponível que ele tem. Então a ideia realmente é isso. E o que você tem nesse mercado é você estar realizando um sonho nas pessoas. Quando a pessoa dá uma entrada na sua loja lá, o que ela vai encontrar lá? Olha, Alex, elas vão encontrar uma experiência. Porque as pessoas que entram na minha loja, elas vão buscar o momento feliz da vida dela, que é uma festa. É um batizado do bebê, ou o casamento, aqueles casamentos pequenos, né? Os mini weddings, que também são super na moda. Como que é o nome? Mini weddings. Que chique! Pois é. E as peças afetivas também são chamadas de home party. São as peças em casa, né? E aí, é essa a experiência. Porque você entra na loja, você tem a experiência do cheiro, a experiência da música, você tem a experiência da organização. Eu tenho um balumbar com todas as cores de balões disponíveis no mercado. Então você faz, você pode fazer peças para crianças pequenininhas como patinator também. Tudo, tudo, tudo. Faz 80 anos. Nossa, eu estou apaixonada. Olha, é uma delícia, é uma delícia, gente. Eu falo assim, olha, foi a mudança. Foi uma santa ideia. Foi uma santa ideia que eu tinha. Uma santa ideia da Camila Joia, olha aí. Não é? Uma joia de santa ideia da Camila. Gente, essa mulher é completa. É brincadeira, viu? Minha, feliz Natal, minha linda. Obrigada, viu, gente? Obrigada, querida. Que honra ter a sua alegria aqui com a gente. Obrigada. Para de me esmagar, você está me esmagando. Obrigado, querida. A gente é doido, mas a gente é legal, tá? Muito legal, adorei. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Feliz Natal. Opa, Feliz Natal. Eita, chegando a hora. Está chegando. E você? Como um presente para mim? E, Mané, presente, Alex. É você quem tem que me dar presente. Aliás, o que você e Valkyria estão trazendo para nós aí de novidade? Conta tudo. Sim, Lilia, tem muitas novidades da Fast Folia. Estou aqui com a Valkyria Dragon, que eu já conheço há muitos anos, lindinha. 21 anos completando a empresa. Isso, completo 21 anos. Não é fácil, hein? No Brasil, para você ter uma empresa de 5 anos, já é muito. Imagina em 20 anos. Isso, estamos no mercado já há 21 anos. Por quê? Porque eu sei muito bem do trabalho, da competência da Fast Folia, até porque ela sempre está com novidades no mercado, né? Para atender festa. Isso. É todo tipo de festa, Valkyria? Isso, a gente atende todos os tipos de festa. Desde o Universal Infantil, agora tem muito chá, revelação. Certo. Batizados, casamento, a gente sempre monta uma área baby também para casamento. É super importante, né? Super importante. Quem que não quer ficar na festa tranquilo, principalmente para quem tem filho pequeno? Isso. Das crianças ficam ali no conforto, junto com os monitores, né? E também atendendo várias empresas, vários clubes aqui em Sorocaba também. A parte corporativa é sempre à disposição, né? Sempre atendendo muito bem. Isso. Porque eles montam lá a festa com fraternização, precisa ter um espaço para as crianças. Isso, a gente tem que manter aquele espacinho bem aconchegante para as crianças. Valkyria, você tem diversos brinquedos para locação. Eu queria que você citasse algumas novidades. O que nós temos aí? Vamos mostrar as fotos da Fast Folia, que tem uma estrutura gigante e preço muito bom para quem... Hoje, cada dia mais, as pessoas estão mandando festa em casa, né? Condomínios, né? No machaca, no condomínio, né? Isso funciona muito para o teu negócio, né? Funciona. Então, hoje o lançamento que está bombando na cidade e que todo mundo está procurando muito é a balada. É uma balada inflável, que tem luz... Inflável, como assim? Essa foto que a gente está vendo? Isso. Que legal. A criança entra, ela escolhe as músicas que vai tocar no aniversário. A criança mesmo monta o que ela quer junto com os amiguinhos, o que ela quer curtir na festa. E é uma balada, entra, pula, então a novidade assim está... Eles ficam lá dentro. Pulando, isso. E ouvindo música. Isso, e como se fosse de uma balada mesmo, só que é um brinquedo inflável. É incrível como o mercado vai forçando coisas boas, né? E o que mais que você tem lá de bom? É, o que sai muito é os... É, que nem cama elástica. Esse é o... Esse é o... É o... É o caos chefe nosso, né? É os tradicionais, né? Isso. Mas as crianças também curtem bastante toboágua, né? Que é um brinquedo importado. Principalmente no verão, né? É importado esse brinquedo? Importado. Esse veio dos Estados Unidos. Que bacana. Daí temos também o futebol de sabão, que a procura é muito grande. Para os meninos nesse caso. Mas hoje em dia as meninas também curtem bastante o futebol de sabão. Ou seja, na vida o que a gente põe energia, acredita, dá para realizar. Dá para realizar. Você imaginava que você ia estar desse tamanho agora? Fala a verdade. Não, não imaginava, mas achei que foi com muita luta, bastante cliente, assim. Mas acima de tudo há? Adeus. Adeus e amor, né? Adeus e amor. E a gente faz tudo com muito amor. Eu sei. Cada festa que a gente monta, cada festa é uma festa nova, é uma... E tem um cliente que alugou quando tinha um ano, hoje já tem 10, 12 anos. Ok, dá um beijo. Fiquei super feliz em receber você. Falei falar da Festa Folia. Essa empresa incrível que você pode contratar e pode ficar seguro que você vai ter a melhor festa, as melhores, assim, os melhores brinquedos para o seu evento, pode ter certeza, a Festa Folia. Parabéns pelo sucesso. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar seu coração, para ser feliz a vida inteira. Adoro o mês de dezembro e o nosso programa entre nós vai finalizar assim. Muita festa, respira. Alguém traz o balão de oxigênio dele? Beijo, beijo, beijo. O balão de oxigênio o quê? Tá louca? Vou levar ele para o balão de oxigênio. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Feliz Natal. Vamos, balão de oxigênio. Vem, 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 vem. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.